Tatsumaki é um absurdo só pela sua existência, seu poder está em outro nível, em um nível de ameaça a dragão acho que é pouco para ela, acima de dragão é um bom lugar para a Esper, talvez seu poder só esteja abaixo de King nos heróis de classe S, esse capítulo adiciona coisas completamente novas quando comparadas ao webcomic e deixa algumas coisas no ar para a gente teorizar o futuro de Horóscos. Quer saber o que mudou e o que pode vir por aí? Então se liga ao falar nisso, agora! Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. O Unpunch Man soco 130 dias parado, que capítulo meus amigos, Murata desenha demais, eu não canso de repetir isso e tenho certeza que vocês também não cansam de escutar que arte é essa desse capítulo, é sensacional. É o tipo de mangá, o Unpunch Man, que você volta para reler o capítulo inteiro, na verdade você não relê, só para ver as cenas, só para olhar os detalhes, tentar achar coisas pequenas, esmiuçar cada um dos traços. Niso Suki Murata é sensacional, eu adoro a arte desse cara, o modo que ele dá profundidade, que ele cria cenários, que ele desenha os personagens, é outro nível, fenomenal. E esse capítulo adiciona algumas coisas completamente novas, estamos em um território inédito meus amigos, porque na webcomic não é desta forma que acontece. Tatsumaki, mostrando um poder que ainda não vimos nas páginas do conteúdo original. Eu vou esmiuçar aqui alguns pequenos pontos que podem nos dizer quem será que vai derrotar Orochikos, a função de Orochi, Cope Cycles. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Inscritão, meu galáctico, deixa o like. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E agora sim, vamos falar do Unpunch Man, o Soco 130. Bom, depois que Tatsumaki soube que King havia conseguido proteger Tareu, ela se solta. Tatsumaki disse que não precisava mais se conter. E aqui meus amigos, podemos ter um pequeno vislumbre do que realmente é o seu poder. Aonde Tatsumaki pode chegar quando exerce a sua força com todo o seu potencial. Tatsumaki começa a levantar toda a base da Associação Monstro para a Superfície. Exatamente, quase toda a sede da Associação é erguida por ela. Tudo que estava no subsolo foi levantada pela força da Esper. Isso faz eu me perguntar uma cena que aconteceu no anime, que foi basicamente retirada posteriormente em entrevistas, quando foi dito que a equipe de animação errou Tatsumaki puxando aquele meteoro do espaço. Se ela conseguiu levantar aqui boa parte da sede da Associação dos Monstros, talvez o meteoro não esteja tão distante assim da sua real força. Acho que foi apenas um nerf para mostrar que ela poderia basicamente dizimar a nave de Boros naquele ponto. Mas olhando agora para as páginas do mangá, eu vejo que é possível sem ela puxar qualquer coisa do nível de um meteoro em menor escala para a superfície da terra. O seu poder de telecinese é absurdo. Tatsumaki é realmente o herói mais forte da Associação dos Heróis depois de King. A arte de Murata é demais, a perspectiva e a imensidão tanto da destruição da Cidade Z quanto da base surgindo do solo salta aos olhos. Parece que você está vendo tudo ao vivo. A área vazia de Z-City, acima da sede da Associação dos Monstros, foi completamente destruída, incluindo o apartamento de Saitama. Vale destaque aqui que as consequências da luta de Saitama com os membros da casa de evolução fora do seu apartamento podem ser vistas em algumas cenas desse capítulo. Olha lá, você vai ver três buracos no chão. Pequeno detalhe que mostra o nível de arte de Murata. O mais incrível é que Tatsumaki pode levantar uma base tão grande enquanto protege outros heróis. Tats havia colocado uma barreira nos heróis que ela conseguiu detectar graças ao comunicador que eles tinham. Essa barreira também é forte o suficiente para que não possa ser quebrada por monstros do nível dragão, incluindo os executivos. Tatsumaki pode proteger o deus porco que foi devorado pelo gengivão. Legal detalhe aqui também para o samurai atômico que ainda tenta ser durão deixando o esperma negro completamente em pedaços antes de ser resgatado. Mas legal ainda é Puri Puri achando que a sua bunda está brilhando completamente aleatório. As únicas barreiras que não funcionaram foi em Flash que havia perdido seu comunicador e em Zumbi Man. Isto ocorreu porque o terminal detectado por Tatsumaki estava nas peças de roupas de Zumbi Man. Na webcomic Tatsumaki não foi tão gentil assim com os heróis. Ela simplesmente virou a base e enterrou todos os heróis lá. Foi bem parecido com o que houve aqui mas ela não os trouxe para fora. Ela criou uma zona segura onde eles ficaram protegidos da destruição. Mas eles tiveram que surgir totalmente por conta própria. Provavelmente ela não queria eles envolvidos e pensou que poderia cuidar de tudo sozinha. E Tatsumaki manter essa barreira enquanto levanta a sede dos monstros é sensacional. Ela ainda é mais poderosa aqui no mangá do que lá na webcomic. Que me surpreende e ao mesmo tempo me assusta um pouco. Ou talvez seja apenas o estilo artístico que faça ela parecer melhor. Esse detalhe do máscara doce chorando como um bebê é sensacional. Uma outra mudança em relação a webcomic é que os três discípulos do samurai atômico são salvos por Tatsumaki. Lá na webcomic eles foram salvos pelo deus porco. Mas não dá para confiar plenamente somente com essas cenas. Porque ainda não sabemos o que pode acontecer a seguir. Talvez ela os largue a algum ponto ainda abaixo do solo. Para a sorte The Flash e o monstro Mike. É bom que Saitama esteja por perto. Porque sem o seu rastreador o herói teria grandes problemas. King é realmente o melhor de todos. Porque é claro aqui que não são os poderes de Tatsumaki que os salvo. Mas sim os seus. Sua sorte parece nunca acabar. E isto é facilmente a melhor coisa desse capítulo. Que momento glorioso para ser um fã de One Punch Man. Aliás Genos utilizando tecnologia que parece saída diretamente da nave de Boros. Interessante. É bom ficar de olho aí no discípulo de Saitama. Agora para mim o verdadeiro problema aqui nesse ponto é Zombie Man. Como ele vai sair daquele lugar? Ele realmente não precisa do campo de força para se proteger. Já que pode ser esmagado em pedaços pelas pedras. E isto não é qualquer tipo de problema para ele. Mas não vejam como o Zombie Man vai sair se arrastando para fora de todos os escombros. Ele permanecer vivo com certeza vai rolar. Mas teria dificuldades para sair porque ele não tem super força. É fato que ele vai conseguir sair de alguma forma. Mas o que me pergunta aqui mesmo é o que acontece se ele ficar completamente esmagado pelos destroços da associação. Como funciona a sua regeneração? Será que a sua regeneração pode utilizar a matéria rochosa para formar um novo corpo? Sua regeneração poderia empurrar lentamente contra a rocha até que ela se rompa para abrir um espaço e ele sair dali? Seu corpo continuaria tentando e falhando em se regenerar até que a rocha seja movida? Mais ainda o que me fez imaginar do porquê Zombie Man ficar para trás. Mas é que talvez pode vir a acontecer de os remanescentes de Orochi encontrar ele e se fundirem com o Zombie Man. Isto seria problemático. Saitama poderia realmente ter que usar um soco sério para acabar com essa ameaça. Bom, no final do capítulo Orochikus sai das ruínas da associação dos monstros. Parece um verdadeiro boss final de jogos. É hora de terminar esta batalha, mas quem vencerá? A figura de Orochi não está na webcomic. Então o resultado final da batalha de Psychos Orochi e como ele foi derrotado é completamente novo e desconhecido. Eu acredito que Wan e Murata vão deixar esse destaque para Tatsumaki e guardar Saitama para fechar o arco com Garou. Ele já derrotou Orochi uma vez. E o fato legal aqui é poder ver os poderes dos outros heróis em ação. Tatsumaki liberando todo o seu poder é algo que definitivamente os fãs querem ver. Ou mais ainda, Garou quem sabe apareça e rouba a cena. Isto definitivamente levaria o hype do seu despertar a outro nível. E creio que temos boas chances de ver isso acontecer. Pois seria uma revanche do encontro inicial entre ele e Orochi. Garou sempre chega perto da morte e volta mais poderoso. E agora com uma base inteira literalmente desmoronando em cima dele. Mais uma vez ele cai na escuridão e na proximidade da morte. Seu limitador já está tomando conta dele. E aqui é o ponto onde ele deve começar a dar a Deus a sua humanidade. E ao resto de senso distorcido de justiça que por mais que mínimo que ele seja, ele ainda mantinha. Bom, eu pergunto para vocês. Quem vocês acham que pode vir a derrotar de fato Orochi? O Tatsumaki com todo o seu poder. O Garou despertando e derrotando esse monstro. Ou o próprio Saitama disparando um soco, quem sabe normal. Acho que ainda não sério. O que vocês acham que pode vir a acontecer? Eu acho que Tatsumaki vai mostrar um pouco do seu poder. Mas ainda terá grandes problemas por conta da fusão de Orochi e Psyclos. E por fim teremos os heróis voltando ali para a superfície. E temos o Garou saindo das profundezas diretamente para derrotar o grande monstro. Uma ameaça acima de dragão. E estabelecendo de fato que ele é o maior de todos. Temos ainda também o desfecho dos executivos. Principalmente o Esperba Negro que vem com uma bela de uma transformação. Sayajin por aí. Tornando ele extremamente poderoso. Tem muita coisa para acontecer nesse arco ainda. Mas finalmente essas muitas coisas estão bem próximas dos seus grandes desfechos. Esse capítulo foi fenomenal galera. Acho que eu li umas duas, três vezes só por olhar os detalhes das cenas. Os cenários são fantásticos. E você, o que achou? Deixe sua opinião aqui embaixo. Eu quero saber. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tanto quanto gostaram do capítulo. Se você gostou, deixa um like. Fiquem ligados. Até os próximos. Valeu galera por assistirem e fui.